É isso, é o que faz o herói, né? Parte da jornada é o fim. Eu te amo mil milhões. Aonde eu vou, eu vejo o rosto dele. Eu sinto muita saudade. Toda noite, tem o mesmo sonho. Não era um sonho. Ele está lá fora. É real. É bem difícil uma vez que a realidade que eu achava que parecia é a linha de uma vez. Eu te amo. Eu te amo mil milhões. 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 Obrigado.